Policiais interceptam bandidos que se articulavam para explodir um banco aqui em Feira. Houve troca de tiros, mortes e apreensão de armamento pesado. As dificuldades enfrentadas pelas pessoas que precisam de um transplante de órgãos. Um cliente é chamado de pidão pelo site de uma empresa de telefonia. O caso foi parar na justiça. No bloco do Estado, nos últimos quatro anos, mais de 400 advogados foram suspensos ou excluídos pela OAB por causa de denúncias. E tem estreia nos cinemas, é o filme Duas de Mim, uma história bem divertida. Vou entrevistar todo o elenco e também o... será que é o latino ou é o cover? Sai daí. Daqui a pouco a gente volta, gente. É a partir de agora, aqui no Bahia Meio Dia. Olá, boa tarde pra você. Agora, meio-dia e 13. A gente abre o Bahia Meio Dia de hoje falando de insegurança, troca de tiros, mortes e apreensão de armamento pesado ontem à noite aqui em Feira. Policiais interceptaram bandidos que se articulavam para explodir um banco. Confira na reportagem. Boa tarde a todos. A Polícia Civil já estava investigando quadrilhas que assaltam bancos aqui na região. E ontem à noite recebeu uma denúncia que parte do grupo, que explodiu o caixa eletrônico na Secretaria Municipal de Saúde no dia 12 de setembro, estava preparando mais uma ação. Quando os policiais chegaram no local, por volta das 10h30 da noite, na Avenida de Contorno, perto do bairro Feira 9, e tentaram abordar um veículo, foram recebidos a tiros e revidaram. Dois homens que estavam no carro foram atingidos e socorridos para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas eles não sobreviveram. Já Dilson de Almeida, de 31 anos, e Robson Dias, de 33 anos. Segundo a polícia, um deles tem passagem por roubo. No carro, a polícia encontrou três fuzis, uma escopeta, dois coletes, duas dinamites e munição. Como é que fica agora a investigação? Segue de que forma? Nós continuamos aqui a fim de localizar as demais pessoas envolvidas. Como o fato foi ontem, a gente agora vai tentar colher informações das câmeras de vigilância no entorno do local do fato, bem como também fazer comparativos entre munições ou outros objetos que foram encontrados na Secretaria de Saúde com os objetos que foram apreendidos na diligência de ontem. A polícia imagina que essa quadrilha tem quantos integrantes? Nos últimos eventos envolvendo esse grupo, foram cerca de sete ou oito pessoas. Então a gente acredita que são oito pessoas, em torno de oito pessoas que estão envolvidas com o fato. Já tem pista do restante do grupo? Sim. As investigações continuam, tanto aqui pela primeira Corpim, quanto pelo Draco, a fim de localizar essa situação criminosa. Um problema de saúde sério e que ainda precisa ser bastante debatido pela sociedade. O transplante de órgãos. Estamos falando de pessoas com doenças graves que podem ter a vida de volta a partir de uma doação. O lúpus é uma doença autoimune rara, mais frequente em mulheres do que nos homens. É provocada por um desequilíbrio do sistema imunológico e pode se manifestar em diversos órgãos de forma lenta ou agressiva. Quando a inflamação atinge os rins, às vezes um transplante é necessário. Foi o que aconteceu com Ana, esta dona de casa de Feira de Santana. A doença foi diagnosticada há 10 anos e comprometeu os rins da paciente. Depois de dois anos enfrentando as sessões de hemodiálise, ela enfim conseguiu fazer o transplante. Ela está livre do problema renal? Sim, posso dizer que sim, porque ela ganha as medicações para o transplante que são as mesmas medicações que tratamos o lúpus. Então ela tem um tratamento duplo, digamos assim. A paciente aqui de Feira esperou dois anos numa lista de espera por uma doação do órgão. É outra vida, né? Sou com um rin novo, pode fazer tudo o que você quiser, ter sua vida de volta e tudo. Para mim, com a bênção de Deus. Atualmente, aqui em Feira de Santana, 250 pacientes aguardam por um transplante de rim. Em toda a Bahia, são quase mil. Aqui no estado, o maior desafio para reduzir essa lista ainda é a falta de doadores. Sem doação não existe transplante. Então, enquanto a gente tiver essa quantidade alta de negativas para doação, o número de transplantes vai realmente ficar aquém do que nós realmente temos capacidade e temos necessidade de realizar. Este ano, o Hospital Dom Pedro de Alcântara realizou 35 transplantes de rins, 4 neste mês de setembro. Mesmo assim, doutor Rodrigo diz que o número é pequeno. O problema é que no estado, a cada 10 famílias de pacientes com morte cerebral, 7 não autorizam a doação de órgãos. É um trabalho educativo, é um trabalho longo, que nós devemos contar em toda a sociedade civil, igrejas, escolas. É necessário estimular o debate sobre a doação, sobre o benefício da doação e que ela é capaz de mudar para a sociedade de uma forma geral. Olha, o dia mundial do coração é amanhã, mas o alerta para os cuidados com a saúde não tem dia nem hora marcada. O repórter Diego Macedo conversou com o médico cardiologista sobre os perigos do sedentarismo. Diego. Oi, Madalena. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Madalena, uma pesquisa feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento aponta que mais da metade da população adulta da Bahia é sedentária. Seis em cada dez baianos não praticam atividade física. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor André Guimarães. Ele é cirurgião cardiovascular. Doutor, me conta uma coisa. Quais são as doenças mais acometidas pelo sedentarismo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O sedentarismo pode ocasionar em uma pessoa um ganho de peso, obesidade. Pode levar também ao desenvolvimento de doenças como hipertensão, diabetes, lipidemia, que é o aumento do colesterol ruim no sangue. Qual a importância de fazer uma atividade física? A atividade física faz um controle desses dados que eu já te passei. Então a gente consegue fazer um controle pressórico, a gente consegue diminuir as nossas taxas de açúcar no sangue, bem como evitar com o sobrepeso o desenvolvimento de algumas doenças osteoarticulares. Quem não tem condições de pagar uma academia, de fazer um esporte, praticar um esporte, a caminhada já é uma boa saída? É uma excelente saída. Inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que nós façamos caminhadas cinco vezes por semana por um período de 30 a 40 minutos. Claro que isso após uma avaliação do seu cardiologista. E já aproveito para convidar a gente agora no domingo, dia 1º de outubro, fará uma caminhada com todos os pacientes que foram revascularizados e outras cirurgias cardíacas, mostrando a importância dessa caminhada e a reinserção dos mesmos à sociedade. Eu convido todos a que possam participar e sair daqui mesmo no hospital. Ok, doutor, muito obrigado por suas informações, recado dado e convite feito também. Madalena, é com você no estúdio. Muito bem, vamos falar do tempo, vamos dar um pulinho lá fora, veja aí imagens de Feira de Santana, ali temos a Avenida Marictéria, o túnel da Avenida Marictéria, o dia amanheceu com o tempo firme, continua assim como você pode ver, o tempo está aberto apesar de algumas nuvens no céu e a meteorologia diz que o tempo continua firme agora de tarde. Vamos conferir aqui na previsão do tempo. Sol e aumento de nuvens hoje à tarde em Feira de Santana com possibilidade de pancadas de chuva, máxima de 29 graus. Em Barrocas faz sol, não deve chover, máxima de 29 graus. O sol aparece entre nuvens em água fria, máxima também de 29 graus. Agora veja só que situação absurda. Um cliente foi identificado como o pidão no site de uma operadora de telefonia depois de ter reclamado da cobrança indevida de créditos. O caso foi parar na justiça. Quem conta essa história pra gente é a repórter Renata Maia. Newton contou que todo mês a operadora de telefonia descontava créditos indevidamente no seu saldo. E ele ligava pra reclamar. A situação ficou tão corriqueira que Newton resolveu registrar uma queixa na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A empresa foi obrigada a devolver todos os créditos a Newton. Ele então foi consultar no site da operadora se o reembolso havia sido feito corretamente. E foi surpreendido com um olá pidão. O nome dele havia sido alterado para pidão de crédito. Primeiro eu fiquei espantado, né, a partir de uma operadora acontecer isso, mas depois eu vi, acho que devido à quantidade de vezes que eu vinha reclamando isso, alguém lá se injuriou e botou lá pidão de crédito. Newton resolveu postar um desabafo nas redes sociais com o print da tela do site da operadora, que chamava ele de pidão. Resultado, 64 comentários e 15 compartilhamentos. Uma moça chegou a perguntar se era verdade. Eu expus, postei no meu Facebook, como fosse uma brincadeira, e aí vários advogados me procuraram. Aí eu, aleatoriamente, escolhi um e ganhei a causa. A operadora fez um acordo e Newton foi indenizado em 4 mil reais. Mas essa advogada explica que Newton poderia ter ganhado muito mais. Geralmente, como prática, tem esse pedido entre valores de 20 mil, 15 mil, só que aí quem vai oferir esse valor e quem vai julgar é o juiz. Telefonia é campeã de queixas aqui no PROCON de Feira de Santana. Só esse ano, de janeiro a agosto, foram 1.531 reclamações. Mas casos, como o de Newton, não são comuns. Bom, nós já tivemos um caso assim, o cliente foi cadastrado também como o chato. Nós encaminhamos ele para o Poder Judiciário, porque inclusive cabe reparação de danos. A gente verifica aí a presença do dano moral. O consumidor tem todo o direito de fazer o requerimento, sem que seja taxado de chato ou de pidão ou de qualquer outro adjetivo. Então, nesse caso, cabe dano moral. A gente faz a reclamação aqui no PROCON também, para multar a empresa. Acabe o termo de denúncia, mas a gente encaminha de régua o consumidor para o Poder Judiciário. Nós procuramos a operadora para saber que tipo de providências ela vai tomar para que situações como essa de constrangimento e falta de respeito com o consumidor não voltem a acontecer. Mas até agora nós não recebemos nenhuma resposta. E se você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, a hora é essa. Vamos conferir as ofertas disponíveis aqui no nosso monitor. Três vagas para vendedor e uma vaga para empregada doméstica. O telefone é 999-955-505. Uma vaga para vendedor externo com experiência 3023-2472. Uma vaga para estoquista com experiência sexo masculino. É só enviar currículo por e-mail. E cinco vagas para vendedor pra cista. Os telefones são esses aí. 3223-8269 e o 98200-3983. E olha só, estão abertas as inscrições para a semana de capacitação empresarial do SEBRAE, que acontece de 2 a 7 de outubro em todo o estado. Para a região de Feira de Santana serão oferecidas mais de duas mil vagas gratuitas em oficinas, seminários e palestras. A capacitação é direcionada aos micro e pequenos empresários e a maior da Bahia. O evento começa na próxima segunda-feira. Veja aí esse recado da consultora Simone Bazan, que vai participar do evento sobre inovação. Olá, pessoal. A gente já percebeu, já entendeu que esse novo universo que se configurou, esse novo mercado que se apresenta para a gente todos os dias, exige que estejamos em constante transformação. Eu vou mostrar para você como inovar no seu negócio pode ser simples e descomplicado. Meu nome é Simone Bazan. Eu estarei com vocês no dia 3 de outubro às 18h30, no auditório da CDL de Feira de Santana, durante a Semana de Capacitação Empresarial do SEBRAE. Eu espero você lá. Um abraço forte e até mais. Você pode conferir mais informações da Semana de Capacitação Empresarial no nosso site, o G1 Bahia. Olha, a crise econômica dos últimos tempos tem feito muita gente perder o emprego e o padrão de vida que estava acostumado. E tem pessoas que, além de lidar com esse problema, perdeu também o ente querido, que ajudava a vida que estende da família. E se você acha que não tem como se sair bem nessa situação, a gente apresenta agora a história de duas mulheres. Em meio à tristeza, elas encontraram no artesanato um caminho completamente novo e rentável. Um plano B que deu muito certo para uma enfermeira e uma aposentada. Desde o começo, os três sempre foram muito unidos. O casal Seu Edgar e Dona Elivane, junto com a filha Lorena. Cada um com uma profissão diferente, mas sempre ajudando a família. Uma história que parecia perfeita, mas tudo começou a mudar em outubro do ano passado, quando Seu Edgar, pai de Lorena, acabou caindo desse tanque aqui, que fica no fundo da casa. Ele bateu as costas do chão, teve uma hemorragia interna e morreu dois dias depois. Além da tristeza que abalou todo mundo na casa, a família teve também uma perda financeira. E para se recuperar, precisaram pensar em outra alternativa. Elas só não imaginavam que a resposta estava praticamente na frente delas. Um certo dia, Lorena ganhou um jogo de mesa como esse aqui. E foi então que surgiu a ideia de partir para o artesanato junto com a mãe. No início, era mais uma forma de ocupar a mente e desestressar. Só que aos poucos, o negócio foi tomando uma dimensão que elas nunca imaginavam. A gente começou a fazer para vender, porque a gente não estava dando conta de tanto presente que a gente estava dando para as pessoas. E a gente começou a fazer. E depois disso, a gente criou redes sociais, Facebook, Instagram. E aí foi expandindo para os suplás, para os guardanapos, os porta-guardanapos. E aí a gente começou a fazer e, graças a Deus, deslanchou. Foi como um hobby. E hoje, graças a Deus, nós estamos vendendo que tem semanas que eu até nem dou tempo de terminar os trabalhos que eu recebo de encomendas. O trabalho funciona em conjunto, enquanto uma costura, a outra corta e por aí vai. Além do artesanato, Lorena continua trabalhando como enfermeira. Mas garante que, hoje em dia, o extra que ela tira do artesanato ajuda e muito na renda familiar. A gente, com esse artesanato, a crise não atingiu muito a gente. Porque, assim, minha mãe é aposentada, eu tenho meu emprego fixo. Mas, se eu não tivesse essa renda do artesanato, a gente estaria ali, ó, bem quietinho, né? Bem sem conseguir fazer muitas coisas que a gente faz hoje. Essa aqui complementa legal a renda, né? Complementa, bastante. É muito bom pra mim. Muito bom. Eu adoro, eu gosto. Não só do trabalho, como também do dinheirinho que eu recebo, né? O plano B foi maravilhoso. E quem vai seguir um novo caminho também é a nova garota da base comunitária de segurança do bairro Jorge Américo, aqui em feira, Michele Silva Serafim, de 20 anos. Ela venceu o concurso realizado ontem à noite. Além de Michele e outras nove garotas, concorreram ao título deste ano. Teve desfile também de meninas que concorreram ao título de garota da base Mirim. Além do título, Michele Serafim, a garota da base 2017, ganhou seis meses de curso de inglês e um book fotográfico. A gente fala agora sobre a Feira do Livro. Hoje pela manhã, muitos estudantes visitaram a feira que reúne expositores de várias editoras, além de programação cultural. Os visitantes puderam conferir hoje de manhã sessões de cinema e também a apresentação de teatro. E olha, tem programação também hoje à tarde em contação de histórias, exibição de filmes, lançamentos de livros e apresentação musical. A Feira do Livro prossegue até domingo na Praça do Fórum. No Bloco do Estado, você vai ver que nos últimos quatro anos, mais de 400 advogados foram suspensos ou excluídos pela UAB por causa de denúncias. Tem estreia nos cinemas. É o filme Duas de Mim. Uma história bem divertida. Acesse o G1 Bahia para assistir de novo o jornal. E fique agora com o e mais aí do cruzamento das avenidas Maria Guterre e Presidente Dutra. O trânsito está bastante intenso nesse momento, mas está fluindo normalmente sem lentidão e sem engarrafamentos. Uma excelente tarde para você e até amanhã.